Olá pessoal, eu sou o Jack Bezerra e esse é mais um episódio do Dados do Tabuleiro. Hoje eu vou falar de um jogo muito interessante para introduzir crianças no Robin Jones do Tabuleiro. Eu estou falando de Get Beat. Vamos ver então quais são os dados desse jogo. Get Beat é um jogo lançado em 2007 pelo designer David Chalker, com uma temática de corrida e com umas pitadas de blefe. O jogo é para 3 a 6 jogadores, mas quanto mais jogadores melhor. Eu acho que é um jogo que funciona melhor com mais pessoas jogando. A idade recomendada na caixa é 7 anos. Eu já joguei com meus primos que tem essa idade, dá para jogar tranquilamente. É um jogo inclusive bastante interessante para eles poderem entender algumas mecânicas básicas de jogo de tabuleiro. O tempo determinado na caixa é 20 minutos. Em 20 minutinhos você realmente joga uma partidinha de Get Beat. É bastante rápido. E as mecânicas principais são o gerenciamento de mão. Cada um vai ter uma mão de cartas para poder gerenciar. É um jogo que tem eliminação de jogadores, mas como ele é um jogo rápido, não tem muito problema. Em geral os jogadores são eliminados bem próximo do final da partida mesmo. Então não é tão problemático. E ele tem a seleção de ação simultânea. Todo mundo seleciona uma carta simultaneamente para poder jogar e realizar a sua ação. Então é isso. Vamos rolar os dados e ver como é que se joga a Get Beat. Então rolando os dados aqui, como é que se joga a Get Beat? Cada jogador tem um robô. E o robô, os robôs estão nadando alegremente, porque eles são a prova d'água, logicamente. Quando aparece um tubarão, que vai tentar comê-los. Então o jogo se inicia colocando os jogadores em linha, não importa a ordem a princípio, e o tubarão no final da linha. Então novamente eu vou contar com meus amigos Jack Stellar aqui para jogar. E ele vai jogar com as cartas verdes. Deixa eu passar essas cartas um pouco mais para cá. O Jon Snow vai jogar ali no fundo e vai jogar com o bonequinho azul. O Ghost vai jogar com o roxo. E eu vou jogar com o vermelho. Cada um então tem uma mão com sete cartas, que vão de um a sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E como funciona o jogo? Cada um de nós vai escolher uma dessas sete cartas e vai colocá-las na mesa, voltadas para baixo, simultaneamente. Depois todos revelam as cartas simultaneamente e nós mexemos os robôs de que maneira? Mexe primeiro as cartas menores. E por último as cartas maiores em sequência. Ocorre que se duas cartas iguais forem jogadas, nenhum daqueles jogadores vai se mexer nessa vez. Então você tem que tentar adivinhar ou tentar primonizar qual que é a carta que o outro jogador vai jogar. Então as cartas dele já estão aqui, eu vou jogá-las aleatoriamente. E na primeira rodada o jogo é feito de três ações principais. Primeiro é se escolher de cartas. Eu vou jogar uma carta intermediária aqui, quatro. E cada um deles vai escolher uma carta aqui também para jogar. Então essa é a primeira fase do jogo. A segunda fase todos vão simultaneamente abrir as cartas. Então nesse caso aqui, eu joguei a carta quatro, o Jax jogou a carta um, o Snow jogou a carta sete e o Ghost também jogou a carta sete. O que significa que nenhum deles vai se mexer. E quem se mexe primeiro é o Jax Teller e ele já está na frente da fila e depois sou eu que me mexo. Então os robôs todos vêm para cá e eu vou para frente. E depois disso o tubarão vai morder o último lugar. Menos nesta primeira rodada. A primeira rodada é justamente para descobrir qual que é a ordem que os robôs vão ficar na fila. É por isso que a princípio pode se colocar em qualquer ordem. Depois elas vão ser definidas por essa primeira rodada. Essas cartas que já foram jogadas, elas ficam aqui de lado. O jogador não pode escolhê-la mais. A não ser que algumas situações ocorrem que vocês vão ver agora quando o tubarão morder. Então eu vou escolher uma outra carta aqui. Como os dois já jogaram sete, as cartas tem que ficar abertas. Então eu sei que os dois jogaram sete. Então eu vou jogar o sete agora porque provavelmente eu vou conseguir me mexer com ela. Cada um vai jogar uma carta aqui. E todos vão abrir simultaneamente. Então no caso, quem mexe primeiro é o Jon Snow. Ele vem para frente. Ele jogou na carta um. O Ghost jogou a três. Então ele se mexe depois. O Teller jogou a quatro. Então ele se mexe depois. E eu me mexo por último que eu joguei a sete. Então o que acontece? O tubarão morde o jogador azul. E ele perde um dos membros. Ele perde um braço. Ou ele perde uma perna. Então ele começou a perder o jogo aí. Quando o jogador é mordido. Ele pode pegar todas as cartas que ele jogou. Então ele tem mais possibilidades de jogar cartas mais para frente. Eu vou embatear as cartas dele aqui. E o jogador que é mordido vai para frente da fila. Para que no caso de um empate, numa próxima rodada, ele não seja mordido de novo. E é que as cartas que já foram jogadas pelos outros jogadores vão ficando de lado. E tem que ficar disponível para que os outros vejam. Para que os outros tentem jogar uma carta que os outros ainda não jogaram. Para tentar fugir do tubarão. Eu vou jogar a carta 3. Vamos ver o que acontece. Vamos todos jogar. Então no caso aqui, o Ghost jogou a carta 1. Eu joguei a carta 3. O Teller a 5. E o Snow a 6. Então nós fazemos a mesma situação que ocorreu da última vez. Primeiro mexe o Snow, que jogou a carta menor. Em seguida mexe o Eu. Depois o Jax. E depois o Snow. Com isso quem ficou por último foi o robô roxo do Ghost. E ele perde um membro. Quando um jogador perder os 4 membros. Ele é comido pelo tubarão. Ele não pode ir. Não consegue nadar sem membros. E quando ele é mordido ele vai para frente de novo. E como ele foi mordido ele pega todas as cartas e recolhe para cá. Os demais jogadores vão colocando as cartas de lado. A disposição de todos. Eu agora estou em último. Vou tentar fugir e jogar uma carta maior. O problema é se alguém jogar também. A mesma carta. Então na configuração atual o Snow jogou a 2. Eu joguei a 5. Teller jogou a 2. O Snow jogou a 4. O Ghost jogou a 2 ali. Então aí no caso. Mexe primeiro. Eles não se mexem na verdade. Porque os dois jogaram a 2. Então mexe só o Snow. Que jogou a 4. E eu que joguei a 5. Ficando então por último aqui agora. O Teller. E aí ele perde. Um membro. E todas as cartas dele voltam para o baralho. Eu estou ficando sem cartas. Só tenho 3. Essas cartas vão ficar de lado. Eu vou jogar a carta 2. Vamos ver o que acontece. Eu consegui fugir mais uma vez. Porque o Ghost jogou a 4. Eu joguei a 2. O Teller jogou a 5. E o Snow jogou a 1. Como todos se mexem. Ele vai se mexer primeiro. Ele vai ficar por último. Então ele se mexeu. Eu me mexi. Se mexe o Ghost. Depois o Teller. E novamente. Ele é mordido. Ele perde uma perna agora. Ficou com um braço e uma perna só. Novamente as cartas dele. Dele são embaralhadas. E ele vem para a frente. Da fila. E assim o jogo se desenrola. Até ficar apenas 2 jogadores. E ser determinado quem venceu o jogo. E eu vou mostrar depois. Que eu acho a finalização desse jogo um pouco injusta. Por isso que a minha nota para ele não é tão grande. As cartas todas saem novamente. De lado. Como eu só tenho 2 cartas agora. Independentemente do que acontecer comigo. Na minha próxima rodada. Eu não posso jogar com uma carta só. Então eu vou recolher todas as cartas. Mas se eu for mordido também eu vou recolher todas. Então eu vou jogar a carta 6. Vamos ver o que acontece. Muito interessante essa jogada. Porque o Ghost jogou a 6. E eu também joguei a 6. O Teller jogou a 2. O Snow também jogou a 2. Com isso ninguém se mexe. E ninguém se mexe. Se mexendo eu sou mordido. Eu perco. Um braço. Vou para a frente da fila. E recolho todas as minhas cartas. Agora eu olhei nas cartas dos demais aqui. Se você olhar. Se for olhar as cartas que todos já jogaram. O Teller já jogou a 2 e a 5. O Snow já jogou a 2. E o Ghost jogou a 2 e a 4 e a 6. Então se eu quiser fazer uma jogada de segurança agora. É só eu jogar a 2. Porque todos eles já jogaram a 2. Então eu com certeza. Vou me mexer. Não quer dizer que eu não vou ser mordido. Mas quer dizer que com certeza eu vou me mexer. Não vou ficar sem se mexer nessa rodada. Então o Ghost foi sem mordido porque ele jogou a 1. Eu joguei a 2. O Teller jogou a 3. E o Snow jogou a 7. Então é nessa ordem que nós vamos nos mexer. Primeiro mexe o Ghost. Depois eu. Depois o Teller. E por fim o Snow. Então quem é mordido nesse caso é... O Ghost ele perde uma perna também. Recolhe todas as cartas. As mesmas são embaralhadas. E o bonequinho dele. O robô dele vai pra frente. As cartas são colocadas de lado. Já utilizadas. E agora eu tô em último. Preciso tentar jogar uma carta... Grande aí. Serão os últimos a mexer. Tentar jogar essa carta aqui. Vamos ver o que acontece. Não foi uma boa carta. Porque a carta 2 foi jogada pelo Ghost. Eu joguei a 5. O Teller jogou a 6. E o Snow também jogou a 5. Então nem ele nem eu vamos nos mexer. Como eu tô em último. Eu vou ser mordido. Mexe primeiro... O Ghost. Depois o Jack's Teller. E eu também perco... Uma perna. Sendo mordido eu vou pra frente. E pego todas as minhas cartas. As cartas dos demais são colocadas de lado. E eu vou tentar jogar... Esta carta aqui. Todos jogam. Aí no caso... O Ghost jogou a 7. Eu joguei a 6. O Teller também jogou a 7. Então os dois não vão se mexer. E eu joguei... O Snow jogou a 4. Então... O Snow se mexe primeiro. Depois eu me mexo. E com isso... Novamente... O Ghost perde um braço. Fica só com uma perna. Se ele for mordido mais uma vez... Ele está fora do jogo. Ele pega as suas cartas novamente. São mais uma vez... Embaralhadas. E porque ele foi mordido... Ele vem pra frente da fila. As cartas dos demais jogadores jogadas... São colocadas de lado. E mais uma vez... Uma outra carta jogada. E eu vou jogar esta carta aqui. O Snow jogou a 3. O Ghost jogou a 3. Eu joguei a 7. O Teller jogou a 1. E o Snow jogou a 3 também. Então nem o Snow nem o Ghost vão se mexer. Mexe-se primeiro o Teller. Está fugindo aqui do final. E eu me mexo. E é o Snow que é mordido. Fica só com o braço aqui. Então tanto ele quanto... O Ghost só tem mais um membro. Se eles forem mordidos, eles saem do jogo. As cartas deles são recolhidas novamente. Reembaralhadas. Da simulação. E ele vai para frente. As cartas jogadas são colocadas de lado. E o Teller agora só tem uma carta. Então ele pega todas as cartas de volta. E tem a possibilidade de jogar todas elas. Agora ficou um pouco mais difícil. Mas vamos lá. Cada um joga uma. E as cartas foram 2 para o Teller. 5 para mim. 6 para o Ghost. E 4 para o Snow. Então mexe-se primeiro o Teller. E ele vai ser mordido. Depois. O Snow. Eu. E por fim. O Ghost. O Teller sendo mordido. Ele perde um membro também. E recolhe-se a carta. E ele vai para frente. Da fila. O jogo agora começa a funilar. As cartas jogadas ficam de lado. Cada jogador coloca uma carta. No caso o Ghost jogou a 7. Eu joguei a 3. O Teller jogou a 6. E o Snow também a 3. Então nem eu nem ele vamos mexer. Mexe-se apenas o Teller. Que já está na frente. E o Snow. Passa aqui para frente. Com isso. O Snow é mordido. E ele só tem mais um membro. Então ele sai do jogo. Aí vem a eliminação dos jogadores. Ele está fora do jogo. E os demais continuam. Quando ficar apenas 2 jogadores. Nós vamos ver que vai ganhar o jogo. Então tira essas cartas já utilizadas. E cada um escolhe novamente uma carta para jogar. O Ghost jogou a 2. Eu joguei a 4. O Teller jogou a 7. Com isso o Ghost. O Ghost se mexe primeiro. Eu me mexo depois. E depois o Teller. Com isso. O Ghost é mordido. E sai do jogo também. Porque ele também só tem mais um membro. E ficam os dois últimos. Quando os dois últimos. Ficam. No jogo. Decide-se quem ganha. O vencedor é quem está mais longe. Do Tubarão. O que eu acho um pouco injusto. É que em determinadas situações. A pessoa que está aqui na frente. Tem um membro só. E o cara que nessa rodada. Por sorte mesmo. Acaba ficando atrás. Perde o jogo. Porque ele é devorado pelo Tubarão. Então essa é a questão que eu acho. Que tem um pouquinho de injustiça no final. Para saber quem ganhou o jogo ou não. Mas enfim. Esse é o Get Beat. Ele tem algumas. Outras. Variantes. Dá para jogar só com duas pessoas. Tirando. As cartas seis e sete. E cada um jogando com dois robôs. Dá para jogar. Partidas mais longas. Em que você. Pega cada perna. Que eu tirei aqui. Por exemplo. Ela se divide ainda. Ela tira. O pé. O braço também. Se divide mais. Então você consegue ir tirando. Cada pequena parte do corpo. Se quiser. Para fazer um jogo mais longo. Isso vai de acordo com o que os jogadores quiserem. Ok. Essa foi. A rolagem de dados. Do Get Beat. Vamos ver então. O que deu no dado. Finalizando. O que deu no dado. A rejogabilidade desse jogo. Ela é relativamente baixa. Ela não tem muitas alternativas. Ela tem um pouquinho de estratégia. De você tentar jogar a carta. Olhando as cartas dos adversários. Mas a rejogabilidade não é tão alta assim. É combinado basicamente para crianças. Estão iniciando no hobby. Elas gostam dos bonequinhos. Do tubarão. É bastante lúdico para elas isso. Então. Portanto. Um jogo bastante interessante. Para os pais. Jogarem com seus filhos. O jogo não está disponível no Brasil. E o preço médio dele lá fora. É 20 dólares. Ele acaba sendo. Um preço um pouco. Maior que um filler normal. Por conta dos. Dos bonequinhos. Que encarecem um pouco. A produção do jogo. Com certeza. A minha nota. No BGG. Na Ludovic. É 6,5. E eu concluo. Que é um bom filler. É um jogo. Interessante para. Mostrar. Para as crianças. Para que elas. Consigam entender. As mecânicas que existem. Mecânicas de. Ação simultânea. Que é uma mecânica. Que tem sido bastante utilizada. Em jogos de tabuleiro modernos. Gerenciamento de mão. Enfim. É interessante. Para elas poderem entender. Mecânicas básicas. Dos jogos de tabuleiro. Então é isso pessoal. Muito obrigado. E até o próximo Dados do Tabuleiro. E até o próximo Dados do Tabuleiro. Obrigado.